O tema que nós vamos tratar agora é muito importante. Trata de escoamento da produção e logística. Uma das maiores dificuldades, um dos pontos de estrangulamento mais apontados quando se fala em comercialização da agricultura familiar tem a ver com escoamento da produção, tem a ver com transporte, tem a ver com logística. A grande maioria dos atravessadores, dos intermediários, explora esse fator transporte para justamente poder se valer dessa vantagem e assim manter o produtor, a produtora lá no campo enquanto que essas pessoas fazem esse serviço. É comum escutarmos que o estrangulamento, que o ponto principal para que a agricultura familiar não se desenvolva está literalmente nesse fator aí, no transporte, no escoamento, como levar a mercadoria ali da roça, da produção para o comércio, para o consumidor. Nós já vimos exemplos, vários, de organizações que tiveram acesso a transporte, a caminhão. Mas não é uma coisa tão simples. Logística não é uma coisa tão simples, só transportar. Isso tem a ver com gestão, isso tem a ver com planejamento, isso tem a ver com decisões que a gente toma sobre aonde queremos chegar, quem somos, para quem queremos vender, para que tipo de mercado nós queremos vender, enfim. O transporte e a logística está dentro dessas decisões, dentro desse planejamento. Dizer apenas que você tem como levar a mercadoria da roça para a seasa, para o mercado, para a feira, não significa que você esteja garantindo um fluxo. O planejamento e o escoamento, a logística, vai muito mais além de uma discussão meramente transportar, levar daqui para lá. A logística não é só o transporte. A logística tem a ver com o armazenamento, a classificação, o embalamento, a padronização do item num tipo de embalamento, num tipo de condição que o seu mercado está exigindo. Então, escoamento da produção através de uma logística adequada é o que a grande maioria das empresas que trabalham com comercialização fazem. Um atravessador, um intermediário organizado também faz isso. Vamos pegar o exemplo de um item, como banana. A banana, quando sai do campo, ela sai na condição classificada ou não. O que é que o atravessador, o intermediário, a empresa que trabalha com comercialização faz com os produtores de banana, por exemplo? Eles vão até esses produtores, carregam a banana deles, levam para alguma estrutura. Lá eles classificam essa banana, eles preparam essa, eles limpam, classificam, embalam. Preparam essa banana para fazer parte de um trabalho de comercialização para o mercado, aonde ele pode, dentro da classificação, fornecer a banana de melhor qualidade para um mercado mais bom pagador. Uma banana de média qualidade para um mercado médio pagador, pagador em termos de valor, em termos de preço. E aquela banana mais comum, aquela banana de menor qualidade para um mercado mais popular. Ora, quando a banana sai da produção, quando ela sai do campo, ela sai misturada. Geralmente é assim, ela sai misturada. Se a agricultura familiar, se as organizações, se os produtores puderem fazer isso, realmente, o fator caminhão, o fator transporte, continua sendo realmente um limitador, porque eles não possuem. Mas veja bem, se você fizer a conta de quanto cada produtor gastaria, se unindo para fazer com que esse transporte esteja dividido entre eles, e se for possível que essas pessoas se organizem para fazer esse mesmo trabalho de classificação, de padronização, de embalamento, que um atravessador faz, ele efetivamente tem condições de atender, de atingir os mesmos mercados que esses intermediários conseguem atingir. Portanto, nossa visão de que o escoamento é um gargalo, de que o transporte é um gargalo, realmente pode ser sim, se a gente não entender que esse processo já é feito, ele é realizado. Se fosse um gargalo, essa banana nunca chegaria ao mercado, mas ela chega. Se alguém consegue fazer isso, eu repito, a gente já falou isso em outros vídeos e eu vou continuar falando, se alguém consegue fazer isso, se alguém tem condições, inclusive financeiras, de fazer isso, nós produtores, nós que possuímos a mercadoria, também temos. Precisamos é discutir mais sobre esse tema. Esse é um tema fantástico para se discutir e se desdobrar. Tchau, tchau.